Antes de São Paulo, ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiopandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Os Donos da Bola é um oferecimento de Bet7K. Gosta de fazer palpites e jogar online? Vem pra Bet7K, a melhor plataforma. Agora, os Donos da Bola, com o Crack Neto. Por dentro, pão passe para os caras, ajeitou para a Neymar. Livre para a Telegram! Gol! 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 No Brasil! 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 É de Neymar! Camisa 10 Marcelo dominou pelo time do Brasil Tocou na frente A bola vai sobrar pra Hulk Hulk tocou pra Neymar Largou pra frente Entrou o bateu E gol Gol Do Brasil Brasil, Brasil, Brasil É de Fred, Fred, Fred Camisa 9 A jogada começou com o Marcelo Ele tocou na direita Neymar foi lançado no comando Deixou as costas pra bola Ela passou por trás dele Chegou na esquerda Chegou para Fred Ele veio chegando Depois do toque de Hulk Agora o pedido Me chuta, me chuta, me chuta Ele pegou de primeira Botou no canto esquerdo No gol de Casinhas A marca de dois minutos É tapa final de jogo Fred, Fred, Fred O Brasil arrebenta a Espanha Brasil, Teres, Espanha O tempo passa Dezesseis minutos e meio Torcida pra gerir Olha o Brasil Ataque Junta pra caracar O gol virou A bola bateu Entrou 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 Sócrates Samba Brasil, Sócrates Brasil, Brasil torcida brasileira, os abraços dos companheiros, a festa dessa torcida brasileira, o grande palco de ralisco estremecendo, gol brasileiro, gol verde e amarelo na copa do mundo de 86, Sócrates. Sócrates, Sócrates torcida brasileira, o tempo passa de 17 minutos desta parte final, canta Brasil, Samba Brasil, 1 a 0 Brasil. Vamos lá então, dá uma olhada aí, Zé Silvério, Gior e Filiotti, é uma coisa impressionante o que eles trouxeram, né? De diferença nos gols, a emoção, as músicas, né? O que as pessoas do rádio, o rádio é uma emoção tão grande, é informação diária, pontual, né? O rádio é incrível, diga-se de passagem. É o seguinte, ó, em relação para o estuprador do Daniel Alves, que pagou um milhão de euros e que já tinha pago, né? 150 mil euros, né? Onde foi pago pela família do Neymar, pelo pai do Neymar, 150 mil euros, agora conseguiu aí um milhão de euros, não sei de quem foi. Talvez ninguém vai saber ou não sei se vai ter a possibilidade de saber, né? Então, quando o estuprador fica 14 meses, 14 meses só, hein, onde estuprou e é condenado na primeira instância, deixa os passaportes e tudo, e tem a grana que tem, a justiça da Europa mostra que você tem que ter dinheiro, né? Porque se você não tem dinheiro, você fica preso, né? E o estuprador como o Daniel Alves e como o Robinho que está em Trebembé, ou a gente tem que ter uma visão diferente do mundo e a gente não pode se calar em relação a isso, ainda mais eu que sou ex-jogador, né? E aí você vê uma entrevista de um menino de 23 anos que é rico, que é famoso, sucesso, joga no Real Madrid, né? Vai jogar amanhã, no Santiago Bernabéu, é onde é o estádio dele, e na entrevista coletiva ele chora. Cara, se ele chora na entrevista coletiva, você imagina com a mãe, com a família, você imagina esse menino Vinícius Júnior, que só tem 23 anos, irmão. 23 anos, a pressão que é em cima dele, e aí vem o Carvajal e diz que na Espanha não tem racismo. Pô, larga a mão de ser idiota, cara. Larga a mão de ser racista. Como é que você dá uma entrevista como essa, irmão? Ué, você deveria ajudar o seu companheiro. Vocês todos do Real Madrid deveriam ajudar, porque das primeiras vezes que ele foi, que as pessoas foram racistas com ele, passaram meio que um pano, lembram disso ou não? Até o Ancelotti. Não, não é nada disso. É dedo do campo. Mentira. Não é verdade. Não é verdade. E aí, quando o menino como esse é exposto pela CBF, o que a CBF fez com o Vinícius Júnior? O Rodrigo Caetano, você tá de brincadeira, irmão? Por que você não esteve junto, sentado do lado dele? Tá com medo, irmão? Qual é a parada? Por que o Dorival Júnior não esteve do lado dele? Por que ele foi sozinho dar uma entrevista coletiva, sabendo que a imprensa toda ia perguntar sobre isso? Não, pera aí, quem vai falar sou eu. Vinícius Júnior vai falar de futebol. Por enquanto. Porque é isso, 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 isso. Não. Vocês deixaram ele sozinho. Numa coletiva. Pra falar sobre o racismo que ele sofre. Que não é vocês aí da CBF. Que por esse final vocês nunca fizeram nada em relação a isso. A não ser botar a porra de uma faixa no racismo. Em inglês. Né? Mas nenhum de vocês deu a cara pra bater. Que por sinal a Leila, mais uma vez, não tenho nenhuma simpatia por ela. Não gosto. Não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Mas eu não posso deixar de dizer que essa mulher é uma das mulheres mais poderosas desse país. É a presidenta de um clube que está organizado de um jeito que os outros ainda não entenderam por que o Palmeiras ganha tanto. É por causa disso. É da administração financeira. Com os erros, mas muito poucos erros. Que vem do Galiote. Que vem do Galiote. Que vem do Paulo Nobre. E ela deu sequência. Olha o que aconteceu no Santos. No São Paulo. No Corinthians. Que estão no fundo do poço, financeiramente. E ela foi a única pessoa. A única pessoa que bateu de frente com o machismo do futebol. Que falou aquilo que deveria ser falado. De uma maneira forte. Sem medo. Porque chefe de delegação, vocês querem saber, é igual água de salsicha. É igual buzina de avião. É, chefe ali, dois joguinhos, depois os caras botam outro e vão fazendo a média que tem que ser feita. Talvez a Leila, num futuro, talvez o Galiote, num futuro, possam pensar numa presidência da CBF, de uma federação, de uma liga, não sei. Agora, o que a Leila representou, não só as mulheres, mas representou muito bem o que a gente pensa em relação ao estupro. E falou de uma maneira perfeita. Olha, espera um pouquinho. Nenhuma pessoa... Aí veio os memorando. Essas coisas aqui, ó. Papel. Escrito. Que deve ser escrito por pessoas que não sabem nem o que estão falando. Jornalistinha de pé de rato que não sabe absolutamente nada. E fica mandando memorando aí. Agora não tem moral pra falar. Pra dar cara pra bater, como a Leila fez. Num regime de baixistas e que não tem o mínimo de consideração pela mulher. E aí a gente tem que debater. Ah, mas a família dele é tão legal, como ele é excepcional. Não, não, Dorival Júnior. Não tem essa. Estuprador é estuprador, meu irmão. Estuprador é estuprador. Não se pode bater na família por causa dele. Mas não tem que deixar de falar dele por dó da família. O que é diferente. Tá bom? Porque na minha casa a Polícia Federal não vai. E não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Não vou me esconder em lugar nenhum. Minha bande, trabalho, os jogos que eu faço. Os eventos que eu faço. Tá tudo pra Santo Antônio de posse. Pra Orlando, no final de ano que eu vou pra minha casa. Tá sabendo? E que não é dinheiro sujo. Não tem dinheiro de lavagem de dinheiro. Não tem nada disso. Não tem dinheiro do poder. Não tem dinheiro de belista. Não tem nada disso, não. É meu. Que eu trabalhei. Agora, enquanto a gente... Se nós... Se os jogadores... Jogadoras... Treinadores... Treinadoras... Todos nós da imprensa... Se a gente não abraçar a causa do Vinícius Júnior... Sozinho ele não consegue vencer. Desculpa, mas... Ele não consegue. Psicologicamente... A força... Num clube como o Real Madrid, hein? E a grana que ele tem, hein? Ele vir chorar numa coletiva... Desculpa. Mostra... Como ele tá abalado... Em relação a isso. E a gente só... Eu só percebi mesmo... Na coletiva dele de hoje. Porque é duro, cara. Toda hora... Toda hora... Toda hora... Pô, eu tô a... Eu joguei bola há 15, vai. Tô há 20 anos... Faz 35 anos... Que eu sou gordo. Que eu não joguei bem porque eu sou gordo. Não fui pra Copa do Mundo porque eu sou gordo. Gordo, 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 gordo. Quantas vezes eu tomei remédio... O que não se compara ao racismo? Quantas vezes eu tomei remédio... Pra emagrecer? O que isso me deixou abalado... Na minha cabeça? Quantas vezes eu joguei futebol... Sem almoçar? Jogo à tarde. No Murumbi, 100 mil pessoas. Porque eu achava que eu ia ficar gordo. Mas... E as pessoas daqui, hein? Me arregaçavam. Hoje fica pedindo emprego. É duro, né? Comigo não trabalha. Pode trabalhar com outros. Comigo não. Então... O que o Vinícius Júnior tá sofrendo... Acho que tem que ter uma conscientização de todo mundo... Geral. Porque não fica só pra ele. Né? E por enquanto... Só é com ele. Porque quando terminar o jogo da seleção amanhã... Se esquece. Aí ele vai ser chamado de negro... De racista... De tudo... E... Sabe? As pessoas vão ser racistas com ele... De uma forma tão feia, cara. Aquela imagem... Ele... Em Madrid, se não tiver errado... Paulo do Vale, Gustavo Soler e Pedro Ramiro... Onde é colocado um boneco... Ele enforcado, não é? Isso. Torcedador Atlético de Madrid. Aí tem esses meninos que mandaram a foto pra mim... Vários meninos... Com a camisa deles do Real Madrid... Com... Com... Macaco atrás... Pô... E a gente não toma atitude sobre isso, cara. E aí a gente... Marca dois jogos da Espanha... Em menos de um ano. Em Barcelona contra Guiné... E agora contra a seleção da Espanha. Né? Mostra que a CBF não tem o mínimo de consideração... Por ele. Porque não deveria marcar esse amistoso. E nem deveria deixá-lo... Nem deveria deixá-lo... Dar entrevista sozinho. Vamos lá, então. A gente tá aqui nos Donos da Bola... Rádio Bandeirantes... Bete 7K junto com a gente. Né? Qual o seu destaque... Paulo do Vale? Boa tarde, Crack Neto. Boa semana pra você... Pros amigos ligados aqui... No microfone dos Donos da Bola... Não só... Ainda... É... Dentro disso... É... E óbvio que eu concordo com tudo... E hoje... Nosso parceiro... O Luiz Teixeira... Que foi nosso parceiro aqui... É... De Grupo Bandeirantes... Falou muito bem... A respeito disso... E assim... Antes mesmo da fala do Luiz... O fato que me incomodou um pouco... Foi o aplauso... Da sala de imprensa ali... Com a exposição... Né? De um... De um homem já... Né? De um homem negro ali... A dor... De um homem negro... Uma sala de imprensa... Completamente branca... Imagino eu... Porque... A gente sabe que o jornalismo é algo muito restrito hoje... Ainda é restrito às pessoas brancas... Porque é uma faculdade... Difícil... É... De você arcar com os custos... Caro... É... Então... É... Normalmente essas pessoas... Elas não conseguem nem trabalhar com o jornalismo... Elas precisam ter um outro emprego... Então o jornalismo é uma profissão... Extremamente branca ainda... Né? Infelizmente... Espero que isso mude... Ao longo dos próximos anos... Então ali eu senti meio que... Pra mim jornalista não tem que aplaudir ninguém... Nenhum momento... Em sala de imprensa... Isso... Independente da questão... Eles estão ali pra questionar e pra perguntar... E me pareceu ali muito um aplauso... A um sofrimento... Eu entendo que não... Foi uma forma de apoiar a força do Vinícius Júnior... Aí vem o Carvajal e diz que não tem racismo na Espanha... Exatamente... Exatamente... Apoia o Vinícius Júnior... Mas diz que não tem racismo... É... Como isso... E sinto às vezes assim... Algumas declarações um pouco dúbias... Assim... O Dorival é uma pessoa muito boa... A gente gosta muito dele... Mas eu também sinto que o mundo do futebol... Às vezes não tá preparado pra... Pra expor pensamentos... Não... E fica às vezes fazendo um jogo pros dois lados... Isso... Querendo agradar uma militância de um lado... Querendo agradar... E também não se expor... É... Exatamente... Então às vezes é melhor... Falar ó... Eu não tenho... É... Cacife e capacidade pra falar desse assunto... Vamos falar só de seleção brasileira... E... Mas mais ou menos isso que eu fiquei um pouco incomodado... Tipo com... Tipo a mesma coisa do Daniel Alves... Estuprador... E do Robinho... Olha... A família deles é tão legal... Isso... Comentaristas falaram isso... Sim... Treinadores falaram... Nossa... Nossa... Ele era tão excepcional comigo... Mas ele é estuprador... Pedro Ramiro... Seu microfone tá desligado... Não... É... Isso aí... Boa noite... Não foi... Não foi não... Não foi... Então eu pulo você Gustavo Soler... Vamos ver se tá vindo alguém aí pra dar um help... Mas... Crack... Boa noite pra você... Pra todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola... Da Rádio Bandeirantes... Com relação... O principal assunto do dia... Que foi o Vinícius Júnior... O que aconteceu durante a entrevista coletiva... O Paulo do Vale foi muito bem... Quando ele lembrou da fala do Luiz Teixeira... É nosso... Ex-companheiro aqui... De grupo Bandeirantes... Hoje... Na TV Globo... E com... Um programa dele... No Sport TV... Onde... O Luiz Teixeira... Ele foi perfeito... Numa análise... Que é o que realmente vai acontecer... O Vinícius Júnior... Ele... Está sofrendo com... Um crime... Bárbaro... Está sofrendo demais com tudo que acontece... Não tem ninguém pra realmente... Apoiá-lo hoje... Ficou muito claro isso... As pessoas da CBF... Largaram lá falando sozinho... Enquanto temos um presidente negro... Na Confederação Brasileira de Futebol... O Edinaldo... Ele poderia... Ter ido junto com o Vinícius Júnior... Ter realmente abraçado a causa... E o que o Luiz Teixeira falou... Que é algo que realmente... É um fato... A CBF só está ganhando dinheiro... Com a dor do Vinícius Júnior... Porque vai levar essa partida... Para o Santiago Bernabéu... Vai levar esse jogo... Para a Espanha... Provavelmente... Teremos algum caso... Contra o Vinícius Júnior... Assim como aconteceu... Na partida contra... A Guiné... Quando uma torcedora entrou com uma banana... No estádio... E aí... Brasileiros viram... Foram confrontar... Essa torcedora... E a polícia ainda defendeu... Essa torcedora que entrou... E o cara que fez o jogo... Do Vinícius Júnior... Um dos seguranças... Que estava com uma banana na mão... Com o amigo do... Esse caso mesmo... Ah tá... Desculpa... Desculpa... E aí... No final das contas... Quem colocou o dinheiro no bolso... Foi a CBF... E amanhã vai acontecer a mesma coisa... Independentemente do resultado... Independentemente de qualquer coisa... Se qualquer canto aparecer... Nas arquibancadas... Se alguém... Tiver qualquer tipo de ato racista... Na arquibancada... Acabou o jogo... O bordeiro é da CBF... Então a CBF tá ganhando dinheiro em cima... Do drama... Da dor... Do crime que sofre o Vinícius Júnior... E ninguém realmente está fazendo algo... Pra... Que isso acabe... Né... O... Alexandre... Você tá certinho... Não perca o seu raciocínio... Desculpa de interromper... Mas olha só... Imagina só se fosse todos os jogadores... Sim... Imagina só se fosse o Dorival Júnior... Se o presidente estivesse junto... O Rodrigo Caetano... Todo mundo junto... Não, não... O Vinícius Júnior não vai falar nada, meu irmão... Quem vai falar sou eu... Nós vamos falar... E aí vem o lateral direito... O Carvajal... Olha... Na Espanha não tem racismo... Porque não tem racismo, irmão... Aqui nós temos racismo... Eu falo todo dia no programa... A gente tem racismo... É... No nosso peito... Nós temos racismo na escola... Racismo... E que bom que a gente pode falar... Que bom que a gente pode discutir isso... Porque eu... Eu nunca... Eu nunca discuti isso... Eu vim... A aprender... A ter a minha voz... Em relação a isso... E o que o Luiz Teixeira falou... Quantos da Globo falam... Que tem os direitos... Exatamente... Né... E muitas vezes... O cara fala isso... Às vezes ele te elogia... Daqui a pouco... O Nego manda ele embora... A gente sabe disso, irmão... Sabe... Então... O futebol... Ele parece... É... Que olha... Vamos brigar... Porque olha só... Os três jogadores de ataque do Brasil são negros... Jogam aonde? No Real Madrid... Um ainda não... Joga no Palmeiras... Certo? Mas pera... O Real Madrid não vai falar nada sobre isso... Mas não é dizer que a Espanha é racista... É que as pessoas que são espanhóis... Assim como toda a sociedade existem racistas... Exatamente... Dentro da sociedade... Nazismo... Eles perderam a vergonha de falar... Dá uma olhada... A gente viu isso aí... Vamos lá... Dez anos atrás... Vocês viram o nazismo do jeito que a gente tá vendo? Não... Vocês viram a homofobia do jeito que tá tendo? Vocês viram o racismo... Olha como tá... E o que a gente tem que fazer? Combater isso... Exatamente... E alguém combateu... Em relação ao Vinícius Júnior... Nesse tempo que ele tá sendo... Não... Só ganharam dinheiro em cima dele... Desculpa, irmão... Então, esse é o grande ponto, né... O porquê não deveria acontecer... Esse jogo... E não nesse domingo... No domingo anterior, né... No domingo passado... O Alexandre Pretz e o João Paulo Capelanes... Entrevistaram o Rodrigo Caetano... Pro concentração aqui da Rádio Bandeirantes... Antes dos jogos contra a Inglaterra... E é claro, né... O jogo de amanhã contra a Espanha... E o Capelanes, ele falou sobre isso... E perguntou pro Rodrigo Caetano... Se tiver qualquer coisa... Qualquer grito... Qualquer ação racista, criminosa no estádio... A CBF... Vai fazer os seus jogadores saírem do gramado... O Rodrigo Caetano falou... Não, mas a gente tá achando que não vai ter... É, o Capelanes reforçou... E se tiver... Ele falou... Aí eu não sei... Mas como que ele tava achando... Não tem que achar, irmão... Então é isso... Ninguém tá preocupado com nada... Tá todo mundo querendo... Único e exclusivamente o quê? O dinheiro... O amistoso te dá dinheiro... Então o dinheiro é bom... Se o dinheiro não fosse bom... Você não faria amistoso... Então infelizmente é isso... Tá todo mundo ainda lucrando... Em cima... De um rapaz de 23 anos de idade... Que tem muita força... Que chorou hoje, cara... Imagina o que ele tá sofrendo... Eu não tenho noção disso... Eu tenho noção... Eu vou dizer... Eu vou contar... Ele tá percebendo que... Ele tá sozinho nessa... Eu vou contar uma que aconteceu comigo... Eu... Eu morava num condomínio aí... E o meu amigo Kleber... É um negrão maravilhoso... Meu parceiro... Gente boa... Eu acho que a gente tem que enxergar as pessoas... Do jeito que elas são... Não importa o credo... A cor... Nada de raça... Melhor dizendo... Aí... Um vizinho... Me convidou pra ir no churrasco... Eu não gosto dessas coisas... Mas... Ele pediu a tia... Pô... Cara... Aí eu cheguei... Na casa de ser amigo meu... Conhecido meu... Com o Kleber... Meu grande amigo... E aí um dos... Tinha várias famílias... Um cara falou assim... Seu segurança, Neto? Eu falei... Por quê? Porque ele é preto, irmão? Ele é preto... Você acha que ele é meu segurança? Você acha que ele não tem condição de morar aqui? Porque você não mora aqui... Você é branco, né? Não... Não... Desculpa... Não... Desculpa é o cacete, irmão... Como é que você... Que... Que... Que palhaçada é essa, cara? Na frente de todo mundo... Você sendo racista... Nem conhecia o cara... Na casa... Um monte de gente... E aí... Parti pra cima dele, irmão... Parti pra cima dele... Mas não pra brigar... Mas pra mostrar pra ele o tanto que ele tava errado... Aí o Cleber... Não, né? Eu falei... Não, caramba... Você também tem que falar sobre isso, irmão... Porque você não pode... E aí... Olha só... Eu tava no condomínio de bacana... Só de branco... Aí chega um negão forte... Professor de... De... Taquendo... Taquendo que fala, né? Taquendo que fala... Taekwondo... Taquendo aí... Aí... Que por sinal... Eu patrocinei o menino... Um ano... O Diogo... Não... É... Pra ser o Diogo... Né? Aí, meu irmão... Eu falei... Você tá louco, cara? Que isso, cara? Você tá brincando... De faltar com respeito... E o filho dele... O Julinho... O nome do meu filho... Você tá louco, ó... Mas não falei nesse tom... Falei num tom mais áspero... Você não pode fazer isso, cara... Você tá louco... Então... O racismo tá na gente... Ou a gente... Se liberta disso... De uma maneira... De... Com Deus... Com religião... Com tudo que a gente tem que fazer... Com amor... Ou a gente vai ter esse tipo de racismo aí... Porque é o pai e a mãe... O pai e a mãe tem que ensinar isso... E o futebol... Deveria ajudar... Mas não ajuda... Vamos lá, então... É... Pode falar, Pedro... Rapidinho... É... Crack, boa noite... O seu microfone agora tá... 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 Tá legal... Boa noite pra todo mundo... E assim... Acho que nós, enquanto brancos... A gente tem que fazer o papel de não se acomodar... Vendo essa situação, né... E ouvir também pessoas como Luiz Teixeira... Ou a Duda Gonçalves também... Outra jornalista muito competente... Que fez até um texto bonito... Bonito e reflexivo, na verdade... Não é nem bonito... É reflexivo sobre isso... É... Dizendo que a gente tem que não exaltar a força do Vinícius Júnior... Mas falar da incompetência... A negligência dessas... Entidades como a própria CBF... A La Liga... Que tem um presidente... E as federações aqui em relação ao estupro... 27 federações... É tudo junto, velho... Exatamente... Qual o jogador que falou assim... Ah, não vamos jogar não... Qual o dirigente que falou isso... Não tem... Qual a federação que bateu forte em relação a isso... Ninguém... Só a Leila que deu a opinião... E depois da condenação, né... Deixar bem claro isso, né... Porque se tem alguém que fala aqui todo dia sou eu... Sim... Quero nem... Não tô dizendo que eu sou melhor ou pior que... Não tô dizendo isso... Mas... Pera um pouquinho, velho... Vamos lá, o futebol brasileiro não joga hoje? Futebol feminino? Alguém sabe? Esconderam o futebol feminino ou não? Cadê as mulheres? Cadê os homens? Cadê as federações? Hoje joga quem? Corinthians e Flamengo? Ninguém sabe... Não vai jogar nem estádio... Vai jogar num CT... E aí o pessoal da Rede Globo... Os comentaristas, homens e mulheres... Vocês não vão bater forte nisso? Pedro... E as próprias confederações... As federações não se ajudam a valorizar o esporte, né... E isso é lamentável... Ainda até sobre o posicionamento do Orival Júnior... É óbvio que a gente gosta muito do Orival... Ele poderia ter sido mais incisivo... O Tid recentemente deu uma declaração lamentável... Envolvendo o próprio Daniel Alves... E do Orival também foi lamentável... Eu amo o Orival... Foi lamentável... Tinha que pedir desculpa... E acho que vai pedir... Sim... Sim... E acho que até que... Os treinadores... Que inclusive tem atletas... Boa parte dos treinadores... Aliás, todos os treinadores têm atletas negros... Eles podem tentar se entender mais nesse sentido... Tentar ir atrás de conhecimento... Porque isso faz parte da nossa sociedade... O racismo é estrutural... Desde o nosso início... Enquanto formação... Enquanto pessoas... Nós somos racistas... Desde que somos formados... E a gente tem que fazer de tudo... Enquanto... Sociedade... Enquanto brancos... Fazer de tudo para que... Consiga se desvirtuar desse tipo de situação... É porque... Cara... A sociedade precisa mudar... As coisas precisam mudar... Melhorou bastante... Sim... Melhorou bastante... Mas é muito pouco... Só um detalhe... O Ramiro falou... Os treinadores têm atletas negros... Mas os atletas negros... Não têm treinadores negros... É... Exato... E aí que está o racismo... Nesse país aqui... Quem que é negro... Quem que é treinador... Não... A gente... Fala um... Sérgio Alves... Sérgio Alves... Ficou muito tempo... O Sérgio Soares... Ficou muito tempo... O Lula Pereira... O Roger Machado... O Roger Machado... O Luxemburgo... Ele é... Ele é... Ele se considera também... Sim... É porque... Ele até tinha o Black Power... E tudo mais... Muita gente se esquece disso... O Hélio dos Anjos... Também... É que... As pessoas... Elas acham que... O negro... Ele só... Tem vários tons... Né... Então assim... Tem o mais claro... Tem o mais escuro... Então se a pessoa... Ela se acha... Ela é... Né... Ela se declara... Ela é... Então... O Neymar é o quê? A gente tem pouco... O Neymar é negro... É negro o Neymar... Exatamente... Mas ele... Alguma vez vocês viram ele brigar por isso? Não... O Ronaldo... O fenômeno... Também... Ele... Depois... Quando começou a virar algo... É... O capitalismo abraçou... Quando que o Ronaldo falou dos estupros? Nunca... Não... Quando que os grandes jogadores falaram? Quando que o Felipe Mello falou? Que o Fernando Diniz falou? Que o Neymar falou sobre isso? Vamos lá... Quando que eles falaram? Quando que eles obtiram opinião? Então... Então... Aí... Vem o Zé Ruelo igual eu e nós aqui... Falamos tudo isso... E o Luiz Teixeira que é maravilhoso... Que por sinal... O primeiro lugar que ele foi em televisão... Sabe aonde foi? No Baita Amigos... Não... Dos Donos da Bola... Ele é nos dois, né? É... Depois eu coloquei ele nos dois... Eu vi o potencial nele na Band News... Bruno Camarão... Lá... Então... A verdade... Que tem muita gente que coloca os negros pra trabalhar... Por... Conveniência, né? Sim... Porque a gente achava sempre que... Uma senhora é a Tia Anastácia, né? E que o chofer, né? Então a gente precisa mudar... Ou a gente muda... Ou vai acontecer isso... É... Mais vezes... Porque... É inadmissível o que aconteceu na Praia Grande, por exemplo... Mas vamos lá... São 18 horas e 32 minutos... É um teaserzinho do Corinthians rapidinho... Vamos lá, craque... Igor Coronado e Fausto Vera... Devem voltar já pro jogo amistoso de quarta-feira... São Paulo... Gustavo Soler Palmeiras... E Paulo do Vale São Paulo... Bom, São Paulo que volta a campo só na outra quinta-feira... Mas desde que foi eliminado do Paulista... Não vem divulgando o boletim médico dos jogadores que estão no departamento médico... Caleri... Wellington Rato... Ferreirinha... Ninguém sabe ao certo como está a recuperação desses jogadores... Ah, mas essa seria do São Paulo... Eles são tão legazinhos, né... Vamos lá... Palmeiras, Gustavo Soler... Time do Palmeiras... Quarta-feira vai treinar no Allianz Parque... Visando o jogo da semifinal contra o Novo Horizontino... Bruno Milhosa e do Santos... Meu querido Santos... Que vai buscar aí no jogo contra... Daquilo não é o que me caria na quarta-feira... Vamos lá, garotinho... E amanhã já tem treinamento em São Paulo... Capital Paulista... O Santos vai ao CT Joaquim Gravas... Preparar para o duelo contra o Bragantino nessa quarta-feira... Aderlan... É novidade recuperado de problemas musculares... Eu acho legal isso... Você, Gustavo, do Santos... Vim treinar... É legal... Isso mostra talvez para os torcedores que não precisam... O Santos queria treinar na Neoquímica, né... Mas... Pelas condições do gramado... Amanhã o Corinthians treina... É, então... Não pode... Melhor não deixar para o jogo... Treinar no CT... O regulamento do Paulistão permite, né... Que eles façam isso... Mas... Não dá, né... Nem o Corinthians treina, pô... Então... Você acha legal... E aí com relação ao Novo Horizontino... Só não vai treinar no Allianz... Porque o Novo Horizontino vem quarta-feira... No final da tarde para São Paulo... Então... Eles vão chegar tarde... Eles vão conseguir chegar, né... Mas é legal para o torcedor entender... Que não tem que ter esse ódio, né... Vocês santistas aí de Santos... Vocês que tem ódio do Corinthians... Olha o Corinthians... Dando... Uma força para que o Santos possa ser campeão... E aí... Não tem problema nenhum, né... Paulo Duvato? Acho que não... Acho que isso tem que ser... Mas lá em Campinas não dá, né... Ah, não... Não é louco? É... Realmente... Sabe qual é a ideia que eu tenho? Porque são dois, né... Então... Sabe a ideia que... Você sabe que na... Na Itália e Milão... O estádio San Siro e... Xuseppe Miasa... Você pode usar para o... Para o... Para o Milan e para a Inter de Milão... Isso, isso... Cara, tinha que ter o estádio único... O estádio Olímpico de Roma também... Em Romilão... Isso... Fazer isso em Campinas... E... E os clubes venderem o seu... Claro... Os seus dois... E poder realmente... Se transformar em clubes grandes... Com certeza... Né... Deveria fazer assim... Ter o estádio só... Lógico... Entendeu? Ter grana... Metade aqui é de vocês... Metade... Você faz toda a administração... Tudo lá... Sem problema... No Rio também funciona assim, né... Atos do Flamengo entra de um lugar... Atos do Fluminense entra do outro... Então... Eu acho que... Sabe o que tinha que fazer no Rio de Janeiro... Sinceramente... Que o Brasil é o Rio de Janeiro... É... Ter o estádio Flamengo... Ter o estádio Botafogo... Ter o estádio Vasco... E fazer o governo... Enfiar o Maracanã em outro lugar... Né... Essa é a verdade, né... Vamos lá então... A gente vai pro break... Volta já... E aí garotinho... E aí garotinho... Você ainda não conhece a Bet7K... Você tá de brincadeira comigo... Bet7K, meu irmão... Não tem pra ninguém... Então... Tá na hora de conhecer... A Bet7K.com... É a plataforma de jogos mais completas e segura... Pra você se divertir... Você pode fazer palpites sobre os jogos de futebol... Ou pode escolher outro jogo online... Pra tentar a sorte... É isso mesmo... E aí... Tá esperando o que... Pra você acessar a Bet7K.com... Vem logo e aproveite o bônus... De boas-vindas... Isso mesmo... Boas-vindas... Depositou 10... Ganha 100 reais de bônus... É só usar o meu cupom... Cupom... NETO10... E fique ligado... Garotinho... Garotinho... Porque na Bet7K... Sempre tem novidade... Mas enquanto isso... Vai acessando o Bet7K.com... E use o cupom NETO10... Pra desbloquear o bônus... É isso aí... Faça seus melhores chutes... E aproveite o saque mais rápido do Brasil... Via Pix... Aqui... Se o chute é certo... O saque é garantido... Bet7K... Aposte nessa... E eu sou embaixador... Tô demais... Rede Bandeirantes de Rádio... Os donos da bola... Na Rádio Bandeirantes... Oferecimento... Bet7K... Se o chute é certo... O saque é garantido... Ei, você... Já fez seu palpite hoje? Ainda não? Então pega o celular agora... E acesse... Bet7K.com... Você não pode perder... As melhores odds... Tem campeonatos estaduais rolando... E também a Copa do Brasil... São muitos jogos... Para você fazer suas apostas... Quer mais um motivo... Para ir de Bet7K? Essa é a plataforma mais segura... E completa... Para você se divertir... Vem para Bet7K.com... E jogue com responsabilidade... Se você tem uma dívida do Fies... Faça como a Gleiciana... Moradora do Distrito Federal... Renegocie sua dívida... Pelo aplicativo do seu banco... Eu sou a única dos meus irmãos... Que conseguiu fazer faculdade... O Fies significou a realização de um sonho... Não consegui conciliar os estudos... O trabalho... E os cuidados com a minha filha... Então não consegui pagar as prestações... E agora eu posso continuar investindo na minha família... No meu negócio... Com muito mais tranquilidade... Para ajudar mais de um milhão de brasileiros... Endividados com o Fies... O governo federal... Por meio do Ministério da Educação... Criou o Desenrola Fies... Que concede descontos de até 99%... No saldo devedor... Faça uma simulação... Pelo aplicativo do Banco do Brasil... Ou da Caixa... Juntos... Vamos reconstruir o seu futuro... Ministério da Educação... Brasil, União e Reconstrução... Governo Federal... Rádio Bandeirantes... Em tempo real... O que acontece no Brasil e no mundo... E que mexe com você... O dia a dia na Bras Prés é tudo azul... Com segurança, rapidez e qualidade... No Brasil de leste, oeste e norte a sul... Tem sempre um caminhão azul Bras Prés na sua cidade... Tarifas na medida e pronto atendimento... Informações em real time com precisão... E pela Aeropressa... Sua encomenda vai de avião... Ligue 011-21-889-1000... Ou pelo site... Bras Prés... O que bom? Talvez você não saiba que o rádio FM agora... Tem a faixa estendida... Ou seja... O dial ficou maior... Os aparelhos mais recentes... Inclusive do carro... Já acessam essa faixa... Nos smartphones também... Você que ouve a rádio Bandeirantes... Saiba que agora você tem mais uma opção... Em 86.3... Anotou? 86.3... Sua nova frequência... Da Rádio Bandeirantes... Trânsito... Tem manifestantes do Tribunal de Contas do município... Bloqueando totalmente o acesso... A professora Cendino Reis... A partir do corredor Norte-Sul... Reflexo no corredor sentido Interlagos... Congestionando antes do viaduto Tutóia... Alcance o parque pela Brigadeiro Luiz Antônio... De preferência... E siga caminho pela Avenida Ibirapuera... Com o Max Prêmios Páscoa... Você guarda dinheiro e concorre a mais de 900 mil reais em prêmios... Adquire e consulte as condições gerais... em bradescocapitalização.com.br... Os Donos da Bola... Na Rádio Bandeirantes... Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes... Os Donos da Bola... Na Rádio Bandeirantes... O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio... Com oportunidades campeãs todos os dias... Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação... Ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar... Compre também pelo site ou pelo app do Tenda... Acessando tendaatacado.com.br... Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado... Tá na sua vida, tá no Tenda! Para tudo na vida existe um porquê... E aqui entre nós, a gente sabe... Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada... Qualidade e durabilidade das peças do veículo... Sobre confiança quando a gente tá ali na direção... Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é na cata... Por quê? Ora, por que é na cata? Fale com seu mecânico de confiança... E deixe tudo azul pela frente... No trânsito, escolha a vida! Você que ama automobilismo... Sabe bem que velocidade faz toda a diferença... Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil... Multicampeão no Speedtest... Saia na frente com a melhor internet... E curta seus filmes, seus documentários... Seus games... E é claro, suas corridas com a melhor conexão... Aproveite e passe em uma loja Claro... Ou acesse claro.com.br... Afinal, com a Claro, você se conecta mais com a velocidade... Claro, você merece o novo! No futebol é gol, no Cicrede é show! Futebol, pra gente o Cicrede é show... Fechou, e olha onde a gente chegou... Eu sou, parceiro do Cicrede, eu sou... Com ele quem contou, abriu a conta é gol... Eu vou, no Paulistão Cicrede, eu tô até patrocínio... Cicrede, patrocinador oficial do Paulistão... Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo... A gente joga junto, pra você vencer! Pra cima, conectado, pode contar com a gente... Fique ligado, o Ciro sempre presente... Ciro, energia que se renova... Ciro, todo mundo aprova... Conectada com o futuro... Ciro, toda cidade tá ligada... Sucesso em toda parada... Tecnologia na sua casa... Ciro... Fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro... O dial do Rádio FM ficou maior... E você pode ouvir a Bandeirantes em 86.3... Verifique no seu rádio e sintonize... 86.3... Sua nova frequência da Rádio Bandeirantes... Trânsito... A Avenida Presidente Kennedy em Osasco... Condicionada de ponta a ponta... Mas não afeta a saída 15 da Castelo... É por ela que o motorista acessa a Kennedy... No sentido do centro de Osasco... Condicionada também... A Avenida Getúlio Vargas... Saída de Baruiri em direção a Carapico Iba... Trejo de um quilômetro... Bem lento até a chegada a Castelo... Na Castelo Branco... A lentidão habitual do horário... Devido a obras de Baruiri... Dica do dia seresto... Pets adoram se jogar nas brincadeiras... E a pulga adoram se jogar no seu pet... Use seresta alcooleira... Que protege gatos contra pulgas... E cães contra pulgas e carrapatos... Por até oito meses... Os Donos da Bola... Na Rádio Bandeirantes... Palmeiras... Gustavo Soler... Vamos lá... Voltando agora... Para os Donos da Bola... Da Rádio Bandeirantes... Obrigado pela audiência de vocês todos... Gustavo Soler e o Palmeiras... Vamos lá... E já saiu a arbitragem, né? Já saiu... Ah, maravilhoso, hein? Vamos lá então passar... Coisa incrível, hein? Primeiramente a arbitragem, né? Dos dois jogos da semifinal do Campeonato Paulista... Quarta-feira para Santos Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena... O árbitro será Matheus Delgado Candansan... Ah, que foi bem demais esse Campeonato Paulista... Foi demais ele... Que coisa maravilhosa... E na quinta-feira, jogo do Palmeiras no Allianz Parque... A arbitragem será de Edna Alves Batista... Sabe quantos jogos... Eu não sei quantos jogos ela fez... Mas que eu me lembro de Clube Grande 2 esse ano... Não foi mais de 2... Que eu me lembro... Não sei se vocês lembram mais... Que foi o jogo do São Paulo e... São Paulo e São Paulo... É, que é onde foi muito cobrado pelo São Paulo... Né, que não sei o que... Não, foi cobrado pelo Santos... E apitou o Santos-São Paulo... É, cobrado pelo São Paulo... Pelo pênalti que marcou... Isso... Corretamente a favor do Santos... E aí... Ela ganha agora... A semifinal... Parabéns, que legal... E aí, o que mais? Os jogos da Edna... Nessa temporada de Campeonato Paulista... Inter de Limeira e Portuguesa... Água Santo e Mirassol... Inter de Limeira e Botafogo... São Paulo e Santos... Ponte Preta e Ituano... Palmeiras e Mirassol... Botafogo e Guarani... Santo André e Ponte Preta... Red Bull Bragantino e Inter de Limeira só... Dois jogos... De time grande... Sendo um deles um clássico... O resto... É... Então... Tá preparadíssima... E aí... Em relação ao Palmeiras... Fala mais um pouquinho de Palmeiras... Vamos lá, Crack... Time do Palmeiras, então... Quarta-feira, 10 horas da manhã... Fará um treino... No Allianz Parque... Será o primeiro contato do elenco profissional do Verdão... Após a reforma do gramado... A utilização do composto de cortiça... Substituindo o termoplástico... Que derreteu... Então, pela primeira vez... O elenco do técnico Abel Ferreira... Terá... É... Ali o contato com o novo... Campo do Allianz Parque... Lembrando que o time sub-20 do Palmeiras... Já realizou testes por lá... Todo mundo que estava presente... Dos departamentos do futebol profissional do Palmeiras... Núcleo de Saúde e Performance... O Vitor Castanheira... Da comissão técnica... Todo mundo falou... Que o gramado está bom... É claro que... Com o uso... Vai ficar ainda melhor... Porque... Ainda... O composto de cortiça... Ele está muito em cima do gramado... Ele precisa sentar um pouco mais... E é claro que isso... Vai acontecer... Com a utilização... Do campo de jogo... Então... Podemos ter... Nesta quinta-feira... Jogadores saindo arranhados... Do campo de jogo... Quem der um carrinho... Quem cair... Exatamente por... Esse material de cortiça... Ainda está muito em cima do gramado... O departamento ali... Que cuida disso no Allianz Parque... Ainda está passando... Uma escova... Passando os carrinhos... Para baixar um pouco... Esse composto químico... E amanhã... Membros da FIFA... Estarão no Allianz Parque... Para fazer toda a análise... Do gramado... Para dar a liberação... Do Palmeiras jogar na sua casa... Na Copa Libertadores... Da América... Todos os jogos... De mandante do Palmeiras... O Palmeiras na Libertadores... Por enquanto estão... Ali com o aviso de... A definir... E amanhã a FIFA... Vai fazer a análise do gramado... Para dar a liberação... Para o Palmeiras também jogar na sua casa... Na Libertadores... Você tem o time provável... Gustavo Soler... Para o torcedor palmeirense... Que está na Rádio Bandeirantes... Vamos lá craque... Porque... Amanhã... Terminou o jogo... Brasil-Espanha... Leila Pereira... Vai... Entrar no seu avião particular... Seguida por... Hendrick Murillo... E Richard Rios... E com o acompanhamento... De um fisioterapeuta... Do Palmeiras... Que vai tratar os jogadores... No avião... Então... O Verdão deve ter... Exatamente a mesma escalação... Que goleou a Ponte Preta... Por 5x1... Com o Everton no gol... Marcos Rocha... Luan... E Murilo... Meio de campo de Mike... Pela direita... Piqueires na esquerda... Aníbal Moreno... E Zé Rafael como dupla... De volantes... Rafael Veiga... De meio armador... No ataque... Hendrick... Flaco Lopes... Esse deve ser o time... Do Palmeiras... Que ontem... Teve... Uma situação... Meio esquisita... Na internet... Um hacker... Ele começou a fazer publicações... E supostas publicações... De informações confidenciais... Do Palmeiras... O Verdão está analisando ainda... O que aconteceu... Que de fato... É verídico... Se é que existe... Alguma veracidade... No que foi publicado... Mas o Palmeiras vai... Mas ele fez em outras coisas também... Que eu estava lendo... Ele já vazou... Conteúdo de várias situações... Ontem... Teve esse vazamento... De supostas informações... Salário... Do Palmeiras... Exatamente... O Palmeiras que... Está analisando isso... E é claro... Vai procurar... Órgãos competentes... Para tentar... Achar esse hacker... E tomar... Todas as medidas cabíveis... Vamos lá... Para você... Paulo do Vale... Quem ganha... Quem passa para a final... E por quê? Palmeiras tem um... Caminho... Mais tranquilo... Para ganhar o tricampeonato... Óbvio que o Novo Horizontino... É um time... É muito bem montado... Pelo Eduardo Batista... Mas esse time do Palmeiras... Entra mata a mata... Do Paulistão... É complicado... Para você... Pedro Ramiro... Concordo com o PDV... E acho que... Até Palmeiras... E Santos... Vão aparecer nessa final... Vai ser... Jogo bom... Santos e Bragantino... Mas o Palmeiras avança... Acho que não com tranquilidade... Novo Horizontino vai dar trabalho... Mas Palmeiras e Santos na final... Para mim... Vai ser um jogo muito duro... Cara... Acho que vai ser o jogo mais difícil... Do Palmeiras... Nesse campeonato paulista... O time do Novo Horizontino... É muito bem treinado... Muito bem posicionado... Eu não tenho dúvida disso... E é óbvio que o Palmeiras é favorito... Mas não vai ser fácil não... Para você Gustavo Soler... Palmeiras e Red Bull Bragantino... Ah desculpa... Eu estava vendo aqui o negócio ali... Palmeiras e Red Bull Bragantino... Cara... Numa sorveteria... Deu uma... Uma facada... Numa menina... Que país é esse... Como diria Renato Russo... A gente vai para o break? Bora... Rede Bandeirantes de Rádio... Os Donos da Bola... Na Rádio Bandeirantes... Acabou de inaugurar... No coração do Itaim... O novo conceito da marca Lelis... O Lelis Pizzaria Itaim... Um cadáver variado... Com pizzas e massas tradicionais e exclusivas... Em um ambiente moderno e aconchegante... Conheça Lelis Pizzaria Itaim... Aberto no almoço, jantar e finais de semana... Com opções especiais... Peça pelo delivery... 11-9-5-5-8-3-8-5-0-1... Ou pelo iFood... Lelis Pizzaria Itaim... A pizzaria que faltava em São Paulo... Rua Leopoldo Couto Magalhães... 524... Arroba Lelis Pizzaria Itaim... O dia a dia na Bras Prez é tudo azul... Com segurança, rapidez e qualidade... No Brasil de leste, oeste e norte a sul... Tem sempre um caminhão azul Bras Prez na sua cidade... Tarifas na medida e pronto atendimento... Informações em real time com precisão... Pela Aeropressa... O encomenda vai de avião... Ligue 011-21-889-1000... Ou pelo site BrasPress.com... Lá em casa tem sabor... Lá em casa tem Italaque... Lá em casa tem amor... No Brasil inteiro tem... Italaque... Lá em casa tem sabor... Italaque... No Brasil inteiro tem... Lá em casa tem... Italaque... Futebol Bandeirantes... Paulistão em fase decisiva... A Copa do Brasil deu as caras... A Libertadores e a Sul-Americana... Já tem grupos definidos... E tem mais amistoso da seleção brasileira... Nesta terça é contra a Espanha... A melhor cobertura... Comentaristas de peso... E na transmissão... A melhor narração do rádio... Vai pintar o golaço bateu... Você se liga pelo aplicativo Bandplay... Também no Youtube... No dial do seu rádio em 90.9... E na nova frequência estendida... Em 86.3... Oferecimento... BrasPress... A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil... Em São Paulo... Ligue 2188-9000... Nakata... Amortecedor é HG... Sabe por quê? Porque é Nakata... A marca líder em suspensão... Grupo Sousa Lima... Eficiência em segurança e serviços... Steel... Ofertas especiais Steel... Vá até uma loja Steel e aproveite... Paraflu... Paraflu é a marca número 1... Entre os mecânicos do Brasil... Descontou no tenda atacado... Baixe o Epic e baixo preço na loja... Sio... Renova sua energia a cada dia... Fios e cabos elétricos Sio... Se é Sio... Pode confiar... Sicredi... Patrocinador oficial do Paulistão 2024... E Estrela Bete... O brilho não para... Trânsito... Muito pesada... A marginal do Pinheiros... No sentido Castelo Branco... Com excesso de veículos... Da ponte estalhada... Até o Parque Burle Marx... Motorista segue um pouquinho... Só melhor pela pista lateral... Mas praticamente não há vantagem... O melhor agora... É seguir pela Brigadeiro... Faria Lima... E Avenida Pedroso de Moraes... Aprimorar carreiras e desenvolver empresas... É com a sétima melhor escola de negócios do mundo... Fundação Dom Cabral... Unidades em São Paulo... BH Nova Lima e pelo Brasil... Acesse fdc.org.br... Os Donos da Bola... Na Rádio Bandeirantes... Coríntians... Pedro Ramiro... Salve o... Vamos lá, Pedro Ramiro... Estou vendo uma matéria aqui... Eu gosto de trabalhar com a galera... Sou o cara que estou no front... Com o meu time... Sempre com o Radinho no pescoço... Léo Rizzo... Gente boa... Mostrando os camarotes dos clubes brasileiros... Da evolução hoje, né... Das coisas que existem... O do Bahia ficou muito louco... É... Muito legal, né... Parabéns aí... Vamos lá, então... As informações do Corinthians com ele... Pedro Ramiro... Vamos lá, Crack Neto... Para falar desse timão... Que há muito tempo... Não vivia um período tão tranquilo assim, né... Porque não tem jogado, é verdade... Tem aproveitado para treinar... Tinha a oportunidade de fazer aquele jogo treino... Contra o Santos... Na última sexta-feira... Mas acabou desistindo de descer... É, com a informação... Primeiro a sua, né... A Rádio Bandeirantes aqui informou... Não, não... Foi a sua junto com a Rádio Bandeirantes... Eu vi isso aí no Twitter... Isso... E aí a gente... O Corinthians acabou não fazendo... Tem um carro, né... Foi um acidente... É, teve um acidente... Que acabou causando um congestionamento lá... Que não teve nada a ver com o ônibus do Corinthians... Mas acabou causando um trânsito gigante na Via Anchieta... E o Corinthians não conseguiu descer... Para fazer esse amistoso... É... Esse jogo treino... Só trazendo uma outra situação, né... Ramiro... Os ônibus não podem descer pela Imigrantes, né... Sim... Então por isso que o Corinthians não teve nem a possibilidade... De sair da Anchieta e ir para Imigrantes... Exato... É, porque algumas pessoas até perguntam... Pô, mas por que não foi pela Imigrantes? Mas é porque de fato os ônibus não podem... Não pode, não pode... Isso... E aí o Corinthians agora se prepara para um outro jogo... Que vai acontecer na quarta-feira... Contra o Londrina... Oito horas da noite... Um amistoso... E esse amistoso vai acontecer em Cascavel... Havia a ideia inicialmente que fosse em Londrina... No Estádio do Café... E depois ele acabou sendo levado para... Para Cascavel esse jogo contra o Londrina... O Londrina é um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro... Caiu no ano passado... Veio uma dificuldade muito grande no Campeonato Paranaense... É, foi derrotado recentemente até pelo próprio Cianorte... Que o Corinthians eliminou na Copa do Brasil... Mas vai fazer numa espécie de tentativa para testar esse elenco... Que só volta oficialmente a campo na semana que vem... Contra o Racing do Uruguai... E aí as novidades que acontecem no Timão... Inclusive hoje... Houve novidades... O Fausto Vera e Igor Coronado voltaram a treinar... A situação do Fausto Vera é bastante estranha na verdade... Porque o Fausto Vera segundo a assessoria do Corinthians... Estava com dores no pé direito... A gente não sabe direito que tipo de dor... Não foi especificado qual tipo de dor... Mas ele estava no departamento médico... A dor é quando vem a bola né Crack... A bola vem... É... Ai que dor... Ai ai... É tudo ai... Deve ser isso né... Ai ou desculpa né... Ai desculpa... Ai desculpa... E aí essas dores do pé direito... Fizeram com que o Fausto Vera ficasse... Duas partidas fora... É... Só voltasse a treinar com todo o elenco agora... Então ele já deve ficar à disposição... Para o jogo de amanhã... Com o técnico Antônio Oliveira... Aliás quarta-feira... Desculpa... E aí o Igor Coronado... Também já voltou a treinar... O Igor Coronado estava há pouco mais... Estava cerca de um mês fora... Ele teve uma lesão no reto femoral... Que é ali na coxa direita... Próxima região da virilha... E aí ele ficou fora... Destas partidas... Inclusive voltando agora... É mesmo a lesão do Maicon... As pessoas estão tendo... Meu filho por exemplo... Quebrou... Nossa... Jogando por estresse... Sabe... Dezessete anos... Então... Como eles estão tendo essa contusão... Todo mundo... O Carelli... Todo mundo... Luciano... Bem ali na virilha... Sabe... Quando você joga bola... Quando você bate... Parece que é o pubis... Às vezes parece que é hernia... Inguinal... E muitos estão tendo no reto... Cara... Que é bem no começo assim... Meu filho quebrou... Né... Graças a Deus... O Dr. Lucas já... E também o Thiago... Que é o fisioterapeuta... Tá cuidando... Não é fácil isso não... Porque não tem como chutar bola... Dá nem pra fazer amor... E aí... Dependendo do grau de lesão... Fica impossível... Porque o grau de lesão 3... De 3 a 4... Deixa o jogador... Até 40 dias afastado... Se é uma lesão de grau menor... Aí beleza... Tem jogador que fica uma... Duas semanas fora... E tá tudo certo... Mas... Corinthians não informou o grau dessas lesões... Agora... Lateral esquerdo... Diego Palacios... Segue em transição também... Depois da artroscopia no joelho... O Palacios treinou com parte do elenco... Hoje... Mas só um período... Depois ele voltou a treinar sozinho... Com o fisioterapeuta do Corinthians... Um trabalho também... Você tem informação que o Igor Coronado... Tá treinando bem? Então craque... Desde a chegada dele... Ele sempre foi muito bem avaliado... Todo mundo do Corinthians... Desde a comissão técnica do Mano Menezes... Falava muito bem do Coronado... Ele chegou a jogar só 25 minutos... Contra a equipe do Santo André... Então... Dentro de campo... Essa avaliação não conseguiu... Não pode ser feita... Mas... Ele tem agradado bem... Ele... E desde o início... Quando o Garro ainda não estava jogando... O Garro era muito bem avaliado... Muito bem... Falado... Agora... É uma dor de cabeça... Entre aspas... Boa para o Antônio Oliveira... Porque o Antônio Oliveira testou agora o Corinthians... Com dois atacantes... O Pedro Raul... E também o Yuri Alberto... E o Wesley junto... Que também tem agradado algumas pessoas... E... Ao mesmo tempo... Se ele fosse colocar... Por exemplo... O Igor Coronado... Junto ao... Ao Rodrigo Garro... Para jogar... Ele teria que abdicar de algum desses jogadores... Ou... Deixaria... Por exemplo... Um volante... Descartaria um volante... Por exemplo... O Maicon... Que está no departamento médico... Ou o Breno Bidon... Que tem sido titular... Nesse time do Corinthians... Ele teria que tirar algum desses jogadores... Ou tiraria o Wesley... Não sei o que você pensa... Caraca... Se é melhor tirar o Wesley... Não... Eu penso que tem que jogar 11... Eu penso que tem que jogar 11... E eu penso que os caras tem que jogar bola... Eu acho que o futebol hoje ficou muito fácil... Tipo de... Ah... Eu não faço essa função... Aí eu não posso... Não... Eu acho que a gente está... Precisa modificar... E o Corinthians precisa... Entender que... O Antônio Oliveira já salvou o Corinthians... Do rebaixamento... E o time melhorou... Sim... E aí... E eu por exemplo... Eu não gosto dos dois centravantes juntos... Eu acho que tem que jogar... O Rio Alberto... O Pedro Arrula na reserva... Você joga com o homem do lado direito... Que pode até... O meio campista a mais... Sacou? Eu colocaria... Ranieri... Maicon... O Breno Bidon... Mais à frente... E o Rodrigo Garro... E na frente... O Rio Alberto e o Wesley... Em vez de ter dois centravantes... Eu tiro um centravantes... E meto o homem no meio campo... Para fortalecer do lado direito... O Breno Bidon... Seria esse homem... E é coronado no banco? Isso... No banco, pô... Se ele chegou... Não jogou... E machucou... Por que eu vou botar de titular? Entra aos poucos, pô... Sim... Joga meio tempo... Joga depois um pouco mais... E aí ganha a posição... Exatamente... É... E essa é uma possibilidade estudada... De fato... Pelo Antônio Oliveira... Mesmo ele gostando muito... Do esquema de dois centravantes... No próprio Cuiabá... Ele jogava com o Davidson e o Pita... Dois centravantes... Mas ele tem testado esse Corinthians... Então o Corinthians que volta oficialmente a campo... Só no dia 2... Terça-feira da semana que vem... Sete horas... É verdade... Sete horas da noite... Importante lembrar que às nove da noite... Tem a voz do Brasil aqui também... Na Rádio Bandeirantes... Terminou? E é isso... O Corinthians volta a campo na semana que vem... Oficialmente contra o Racing no Uruguai... Pro break... Rede Bandeirantes de Rádio... Os donos da bola... Da Rádio Bandeirantes... O Teatro Opus Freicaneca apresenta... Noites de Humor com Tiago Ventura às segundas-feiras... Cada um com seus problemas... Com Marcelo Médici às terças-feiras... Renato Albani às quintas... E Bruna Luizzi às sextas-feiras... O espetáculo Palhaços de sexta a domingo em curta temporada... E dia 23 de março... Maurício Gasperini e convidados... Num show 40 Anos de Eva... Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br... Ingressos em Nuhu.com Soccer Hospitality é a maior rede de camarotes prêmios do Brasil... Na Melquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone... No Morumbis conhece o camarote dos ídolos... O Santos, famoso Boteco Santista... Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Firezone... Em Recife Náutico, Timbuzone... Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio... E o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova... SoccerHospitality.com Confira! Para tudo na vida existe um porquê... E aqui entre nós, a gente sabe... Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada... Qualidade e durabilidade das peças do veículo... Sobre confiança, quando a gente está ali na direção... Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão... É na carta! Por quê? Ora, por que é na carta? Fale com seu mecânico de confiança... E deixe tudo azul pela frente... No trânsito, escolha a vida! No mundo das lutas, a evolução não para... O UFC está no streaming... E a nossa casa é o UFC Fight Pass... Só que você assiste todos os eventos ao vivo... E pode rever quando e onde quiser... Tana White Container Series... TANF... O melhor do jiu-jitsu... Séries e documentários... Além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo... A partir de R$ 24,90 por mês... Assine o UFC Fight Pass e não perca! Quer saber o que está rolando no mundo das artes visuais? Você não pode perder a próxima edição da SP Arte... A feira de arte e design mais importante do país... O evento, que completa 20 anos... Reúne as principais galerias de arte e estúdios de design... E apresenta o melhor da arte brasileira e internacional num só lugar... O evento acontece de 3 a 7 de abril no pavilhão da Bienal... E os ingressos estão à venda em sp-art.com... Garanta agora o seu! Apoio Instituto Bandeirantes! O dial do Rádio FM ficou maior... E você pode ouvir a Bandeirantes em 86.3! Verifique no seu rádio e sintonize! 86.3! Sua nova frequência da Rádio Bandeirantes! Trânsito! O Rodonel tem trânsito congestionado na pista externa... Em sentido Dutra, fila começando 2 km antes da Castelo Branco... Assim vai do 14 até o 17. Entre o 17 e o 19, o motorista vai recuperando a velocidade... Com o trânsito apenas intenso. Gastando muito com combustível e revisão... Sai dessa! Hora 03, o carro 100% elétrico da GWM... A partir de R$ 150 mil, com taxa 0%. Recarga grátis em 2024 e 5 anos de revisões gratuitas... Nas concessionárias GWM de São Paulo. Os Donos da Bola... Na Rádio Bandeirantes. E aí, garotinho! Você ainda não conhece a Bet7K? Você tá de brincadeira comigo? Bet7K, meu irmão, não tem pra ninguém. Então, tá na hora de conhecer a Bet7K.com. É a plataforma de jogos mais completas e segura... Pra você se divertir. Você pode fazer palpite sobre os jogos de futebol... Ou pode escolher outro jogo online pra tentar a sorte. É isso mesmo. E aí, tá esperando o quê? Pra você acessar a Bet7K.com. Vem logo e aproveite o bônus de boas-vindas. Isso mesmo. Boas-vindas. Depois estou 10, ganha 100 reais de bônus. É só usar o meu cupom. Cupom NETO10. E fique ligado, garotinho, garotinho. Porque na Bet7K sempre tem novidade. Mas, enquanto isso, vai acessando o Bet7K.com... E use o cupom NETO10 pra desbloquear o bônus. É isso aí. Faça seus melhores chutes. E aproveite o saque mais rápido do Brasil. Via Pix. Aqui, se o chute é certo, o saque é garantido. Bet7K. Aposte nessa. E eu sou embaixador. Tô demais. Você ouve os donos da bola. São Paulo. Álvaro do Vale. Vamos lá. A perna da Globo News tá ali, hein? Meu Deus. Vamos lá, então. Paulo do Vale. As informações do São Paulo. Tudo do São Paulo. São Paulo do Vale. São Paulo que aguarda o retorno dos jogadores que servem as seleções na data FIFA. E o Arboleda, né? Com a seleção do Equador. Onde tá voando zero, né? Pra Itália, né? Terminou dois a zero pra Itália. O Arboleda não entrou em campo. Ficou no banco de reservas. Ele foi titular contra a Guatemala. Ele não entrou em campo. Na noite anterior, o Arboleda foi flagrado... Não, não, não. No 17? No 17? No 17? Em Nova York. Ah, em Nova York. Isso, em Nova York. Não, porque 17 é 17. Eu sou convidado pra ir, mas não tive coragem ainda. Eu tenho meio receio, porque vai que eu goste, né? Os vídeos um pouco comprometedores. Ele ali com um bolo de dinheiro, com alguns companheiros de seleção ali. Em Nova York? Em Nova York. E o Nicola já deu isso? Não, então. Só que o Arboleda já se pronunciou nas redes sociais. Que era mentira. Não, não. Ele disse que vocês querem ficar lendo a Bíblia. É. Eu não posso me divertir. Só que o problema é que a diversão do Arboleda envolvia um menor de idade. Ele levou o companheiro dele de seleção, o Kendrick Pais, de 16 anos. Vai jogar no Chelsea? No Chelsea? Isso. Menino que joga muito. Vai jogar no Chelsea? O moleque foi com ele? Foi com ele. Tipo, experiência, né? Tá ganhando câncer, né? E assim, nos Estados Unidos, é... Ah, mentira. Tem a maioridade 21, né? Se beber, meu irmão, é cana. Então, o Arboleda correu um risco ali gigantesco. E ele falou isso? Ele postou nos stories, ele falou, não posso mais me divertir. Vocês querem que eu fique lendo a Bíblia? É muito louco, né? Esse cara é sensacional, né? O que vai falar, né? O São Paulo, não. Já conversamos, andamos memorando pra ele. É, o São Paulo sempre trabalha com a possibilidade do Arboleda voltar um dia depois da data prevista, né? Pelo menos agora não tem mais jogo, né? É, o Equador jogou ontem, é a segunda partida. Ele tem até o dia 1º de abril pra voltar. Ele abriu o quê? Dia da mentira e dia que começa a suspensão do Gabigol. É, meu Deus. Então, a expectativa é que o Arboleda retorne já essa semana para as atividades do São Paulo. Primeiro a voltar o Bobadilha, porque o Amistoso do Paraguai foi cancelado contra a Rússia. Amanhã a gente tem o Pablo Maia e o Rafael novamente em serviço pela seleção. E o Rames Rodrigues, em serviço pela seleção colombiana, disse, né, que, ah, será que eu volto pra Liga Espanhola e tudo mais? E o Rames Rodrigues não foi titular contra a Espanha. Ele entrou no segundo tempo, mas ele ajudou ali na construção da vitória. E iniciou a jogada do gol, o bonito gol, inclusive, da Colômbia. Acho que amanhã o Rames vai ser titular contra a Romênia. Um jogo que talvez exija menos intensidade, já que o Rames Rodrigues não é um jogador tão intenso assim, né? É um morto. Vamos lá, então. Você acredita que ele continua no São Paulo? Eu acho que tá chegando ao fim. Acho que a única coisa que ainda faz o Rames estar no São Paulo é a ausência de propostas e o fato do mercado estar fechado agora. O que você pensa, Gustavo? A mesma coisa do Paulo Duval. Ele tá louco pra ir embora, o São Paulo deve estar maluco pra ele ir, mas fechou a janela. E quando ele estava aberta, ninguém foi louco o suficiente pra comprá-lo. Isso é uma das maiores vergonhas do mundo. Pra você, Pedro Ramiro e Bruno Meliose. Ah, o São Paulo não precisa dele, né? O São Paulo, por toda a sua história, toda a sua grandeza, não precisa do Rames Rodrigues, que não tá nem um pouco afim. Já demonstrou isso várias vezes. O São Paulo não tá afim, é o que o Paulo Duval disse. Não tem proposta, aí ele fica, né? Bruno Meliose. Pois é, a situação do Rames, craque. Boa tarde pra você, pra amigo, ligar aqui nos Donos da Bola. É de um descompasso entre desejo de torcida e diretoria. Porque é o que aconteceu naquele jogo em que pedem pro Rames entrar. Um cara que em nenhum momento mostrou qualquer tipo de amor, de vontade de jogar pelo São Paulo. Entrar naquela fria, né? Uma torcida que mostra até uma carência de idolatria por um cara que não tava jogando nada até aquele momento. Entra e não apresenta muita coisa. Então, é questão de tempo até o Rames arrumar outro lugar. Tá certo então, outro brinque? O último, a saideira. Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Você que adora chutar resultados sobre tudo, que ama jogar online, já pensou fazer apostas à vontade, quando quiser, e ainda ter mais de mil jogos online à sua disposição? Vem pra Bet7K.com e aproveite tudo isso. Essa é a plataforma mais completa e segura para você se divertir. Acesse Bet7K.com e dê play na sua sorte. Vem pra Bet7K.com, aposte na diversão e jogue com responsabilidade. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Container Series. Tuff. O melhor do jiu-jitsu. Séries e documentários. Além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não. Não perca. Sintonize 86.3. É rádio Bandeirantes na faixa estendida do dial. E os aparelhos mais modernos já tem. 86.3. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros. A Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. A Bandeirantes é rádio oficial da Olimpíada de Paris 2024. Mais uma vez, vamos acompanhar de perto o maior evento esportivo do planeta. E trazer para você as informações, os bastidores, a garra pelas medalhas. Estaremos colados nos atletas brasileiros, de olho nas marcas a bater. Nos recordes. Reportagem e programas direto da França. Transmissões e flashes ao vivo do vôlei, do atletismo. Lá vem eles, é agora, os segundos mais rápidos do planeta. Da vela, da canoagem, ginástica artística, das lutas, da natação. Uma super cobertura desde já, até o encerramento em agosto. Jogos Olímpicos de Paris, na Rádio Bandeirantes. Trânsito. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. A rodovia Anhanguera tem trânsito intenso no sentido interior, entre o 13 e o 19, na pista expressa e também na pista lateral. Porém, a lateral, um pouquinho melhor agora. De qualquer forma, não há pontos de parada. E há também a rodovia dos Bandeirantes como excelente alternativa. A PUC Minas é a sua conexão com o futuro. Processo seletivo simplificado, PUC Minas Virtual 2024. Inscreva-se por redação online ou nota do Enem. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Santos. Bruno Miriose. Vamos lá, Bruno Miriose, com o Santos. Fala, craque. Vamos lá, falar da equipe do Santos, que segue preparação para esse duelo importante. Quarta-feira chegou a semana, semifinal de Campeonato Paulista, algo que o Santos não disputa há muito tempo. E tem esse duelo na Neo-Química Arena, o Peixe, como a gente destacou na abertura, fará amanhã um treinamento no CT Joaquim Grava. Até seria no estádio do Corinthians, mas por poupar o gramado, as duas diretorias acabaram optando por esse treinamento no CT Joaquim Grava. O Santos que já vendeu mais de 40 mil ingressos para o duelo, então deve ter um público gigantesco para acompanhar esse jogo na Neo-Química Arena. Dos 45 mil... Os caras não perceberam a grandeza do Santos, né? Impressionante. Eles sempre pensaram pequeno, todos. A Vila Belmiro, Pelé, não sei o que, jogar para 11 mil, Libertadores, tudo, né? Não perceberam o tanto que o Santos é grande. 40 mil, e se tiver 60, 70, lotaria, né? Uma coisa impressionante a torcida do Santos. Que muitas vezes ela fica desgostosa, porque como que eu vou para Santos? Para assistir o jogo do Santos é 11 mil, 12 mil. Como é que eu vou? Como é que as outras 30 mil pessoas vão? É louco isso, cara. E não é a primeira vez, né, craque, porque no Morumbi, o que o São Paulo fez para dificultar a vida do Santos para conseguir ingressos, naquela demora para liberar novas cargas, o Santos esgotando carga após carga de ingressos. Dessa vez o Corinthians, pelo menos, já cedeu a Neo-Química Arena de forma completa com o aluguel do Santos. Então vai ter aí cerca de 43 mil lugares para o Santos, cerca de 2.2500 para a torcida do Bragantino nesse jogo. Sobre bola, o técnico Fábio Carilli realizou esse último treinamento e o Aderlan ficou de fora mais uma vez. Aderlan, lateral que era do Bragantino? Lateral direito, que enfrentaria o ex-clube, mas com problemas musculares pode ser problema começar aí no banco de reserva. Está se recuperando agora dessa lesão. Com isso, Rainer na direita e Felipe Jonathan na esquerda, o time do Santos. Com o João Paulo no gol, Gil Joaquim. O João Paulo é bom, hein? João Paulo, mais uma vez, seria importante, né? Que goleiraço que é o João Paulo. Que goleiraço. Ele é melhor que os três que estão na seleção para mim. Para mim também. Eu sei para você. Eu acho que o João Paulo tem um grande problema e sempre teve, desde o início da carreira, que é sair do gol na bola aérea. É, todos eu sabe. Isso é... Não, mas o João Paulo é... É crônico. É assustador. Mas a maioria é assustador. Mas dentro do gol ele é bom. Dentro do gol ele é bom. Você, Paulo do Vale. Eu acho que ele tem mais lastro. Só não acho que ele é melhor que o Bento. Acho que o Bento... Não, ele é melhor que os três para mim. O Bento é o mais jovem e o mais promissor. O Rafael foi mais reserva do que titular. E o Léo Jardim também. É. E ele carrega uma culpa às vezes desnecessária, né? As pessoas colocam a culpa no João Paulo como se fosse um dos grandes culpados pelo rebaixamento do Santos. Pelo contrário. Seria rebaixado no primeiro turno. É, se fosse ele era no primeiro turno. Esse problema com o João Paulo vai muito mais do personagem que... Pois é. Quem que abaixa o salário? Quem que fica num time que muitos o queriam na primeira divisão? Ele ficou, né? Ele aceitou as questões do salário. Tem que ser valorizado por isso. O perfil dele de não querer dar entrevista, não querer colocar a faixa de capitão... É o jeito dele. Tem que ser respeitado porque dentro de campo ele representa. Porque, cara, eu vejo que o João Paulo teve uma pegada muito marcos na época do Palmeiras. Cara, só ele... Teve uma época que só ele falava, era só ele, só ele, só ele, só ele. Aí tacaram bomba lá na Vila Belmiro. Ele foi o único que ficou lá pra ficar olhando pra cara da torcida. Todo mundo saiu correndo. Ele ficou lá, falou para, para. Então agora, ah, ele não dá mais entrevista, ele não quer mais ser... Pô, só era ele. Ninguém consegue assumir uma bronca? Ele jogou a bucha pros caras e falou, ó... Assume aí, véi. Só você e eu. Só tem eu aqui. Só eu, você, o cara aqui. Então acho que ele tava nessa pegada meio marcos. Que ele começou também a falar. Falou que, pô, os caras eram baladeiros. Falou que não tinha comprometimento. Ele começou a descascar todo mundo. Aí ficaram bravinhos com ele. Falou, então se vira aí, comecem a falar vocês também. Então sobrou tudo pra ele. E aí, na hora que o time cai, vai falar, ah, ele não fala mais? Pô, só ele falava. E o resto? Tem 40 pessoas no vestiário. Só um vai falar? E aí, Bruno? Pois é, o João Paulo assumindo esse perfil agora um pouco mais afastado. Mas em campo, segue representando e vai a campo. No duelo contra a equipe do Bragantino, resta apenas uma dúvida. Se a gente for traçar um Santos com o João Paulo, Rainer, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. João Schmidt, Diego Pituca e Giliano. No ataque, Guilherme e Júlio César Furck. E na vaga do Otero, que tá suspenso, já que foi expulso no último jogo. Nossa, o craque Otero, né? Casares, o craque. Mas querendo ou não, ele tá jogando bola, viu? Não, quantos gols fez? Nossa, foi animado. Três gols. Que bom, rapaz. E aí a gente pode ficar com o Pedrinho ou o Wesley Patati. Opções do técnico Fábio Carilli. Quem for escalar o Santos, então, tem essas duas opções pro duelo contra o Bragantino. Então vamos lá, me dá o time do Palmeiras que vai enfrentar o Novo Horizontino. Provável, provável. Provavelmente o Palmeiras de Weverton, Marcos Ocha, Lua e Murilo. Mike na direita, Piqueires na esquerda. Aníbal, Moreno e Zé Rafael de Volantes. Rafael Veiga de meia no ataque, Enderke e Flaco Lopes. Pra você, o São Paulo, que o time que mais ou menos aí, sem ter as contusões. Ah, Libertadores. Próximo jogo. Olha, Rafael, Rafinha, Arboleda. Não sei. Você quer que eu leia a Bíblia ou você quer que eu... É que a Libertadores só começa depois do dia 1º de abril. Então não dá tempo dele voltar, 25 de março. Arboleda eu não sei, cara. Arboleda eu não sei. Tem uma semaninha aí, pô. Arboleda, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Alisson, já que o Luiz Gustavo segue machucado. Luciano, Lucas, o Ferreirinha, se o São Paulo divulgar, se ele se recuperou de fato de lesão. E o Caleri voltando. Foi no gol que ele fez, né? Isso, foi exatamente no gol que ele acaba se machucando. Corinthians. Corinthians com Cássio, Fagner, aí muito provavelmente o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Lateral esquerdo, Hugo. Meu Deus. Meio de campo com o Maicon machucado, né? Aí o Ranieri, Breno Bidon, mais à frente o Rodrigo Garro, trio de ataque o Wesley, Yuri Alberto, Yuri Alberto e Wesley e Pedro Raul. Santos e Bragantino, quem passa, Bruno Migliosi? Santos vai se classificar 2x1. Pra você, Pedro Ramiro. Santos se classifica, mas vai ser puxado. Pra você? Red Bull Bragantino. Pra mim, eu vou torcer pro Santos, cara. Mas eu tô com uma dúvida. Tá uma dúvida tremenda. Mas eu acho que dá o Santos, vai, pra você, Paulo. Eu tava com a opinião de Bragantino, mas como o jogo vai ser num caldeirão da Neoquímica Arena pro Santos, eu acho que o Santos passa. Tem mais break? Não. Então, em relação à seleção brasileira, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira? Eu quero falar do Gabigol. Do Gabigol. Vamos lá. Dá as informações do Gabigol aí. Vamos lá, cara, porque hoje saiu o anúncio, né? Por parte do controle de doping do Brasil, que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele está suspenso do futebol por um período de dois anos. Vale destacar que o Gabigol, ele não caiu no doping. O Gabigol, ele não foi pego com nenhuma substância no corpo. Muito pelo contrário, o exame dele deu negativo pra qualquer coisa. Então, não foi por dopagem essa punição. Foi porque o Gabigol, ele foi um tanto quanto imaturo e babaquinha. Porque ele teria que fazer o exame anti-doping junto com todos os jogadores do Flamengo. Ele não fez isso. O pessoal que faz o controle do doping ficou esperando ele. Acabou o treino? Por lá, Gabigol! Tratou os caras como se fosse nada. Aí, o Gabigol foi almoçar. Terminou o almoço. Foram lá, Gabigol, não sei o quê. Fiscal foi acompanhando ele até o banheiro, que é o procedimento padrão. O Gabigol ficou bravinho. Entrou, fez ali o xixizinho dele dentro do pote e entregou o pote aberto. Então, poderia acontecer uma contaminação se cai alguma coisa dentro do pote aberto. E aí, por causa disso, pela postura um tanto quanto babaquinha do Gabigol, ele foi condenado hoje a dois anos de suspensão. Ele ainda pode recorrer. Isso tem, pode recorrer. Isso, ele pode recorrer, mas... Não vai recorrer, né? O Flamengo já avisou também que vai ajudá-lo, vai dar o auxílio ao Gabigol nesse momento. Mas, no dia 1º de abril, o Gabigol não poderá mais nem treinar no Flamengo enquanto essa suspensão estiver ativa. Deixa bem claro pra todo mundo, o exame anti-dope, que quando eu jogava não tinha isso, né? A não ser se os clubes pagassem pra fazer o exame anti-dope em relação aos jogadores. Mas pode-se fazer isso naturalmente. O que o Gabigol tinha que ter feito? Vai lá, faz o xixi, fecha a área. E aí teve esse problema todo. Poderia tomar quatro anos, tomou dois anos. E vai recorrer e pra mim não vai dar nada. Pra você, Paulo do Vale. Eu acho que ele vai entrar agora com efeito suspensivo. Até um outro julgamento ele deve jogar. Outro julgamento deve demorar um pouquinho. Eu acho que vão punir o Gabigol com jogos. Talvez dez jogos. Alguma coisa do tipo. Imaginando que por uma pena de dois anos, eles não vão transformar isso apenas em multa. Eu acho que vão tentar pegar um pouco de exemplo. Mas, óbvio que dois anos é um exagero, né? Pra você, Gustavo Solé? Também acho. Eu acho que essa pena será reduzida só pelo motivo do exame dele não ter apontado nada, né? Ter sido um exame limpo. Isso. Mas como ele foi babaquinha, agora é a vez de quem tem autoridade responder à mesma altura. Então, tô com o Paulo do Vale nessa. Acho que ele vai recorrer e aí quando tiver um novo julgamento, ele vai tomar uma punição em número de jogos. Mas não sei só oito não. Acho que vai ser um número maior. Pedro Ramiro? E, ó craque, até só um detalhe. O Solé apontou bem. O Gabigol, se de fato tiver que cumprir isso, ele só ficaria até abril do ano que vem, né? Suspenso porque começa a contar a partir de quando foi feito o exame antidoping. Foi em abril do ano passado. E aí o Gabigol só foi denunciado em dezembro agora. Ele apresentou a resposta, a defesa dele apresentou a situação agora dia 26 de janeiro no prazo correto. Então, se o Gabigol, de fato, tiver que cumprir, ele teria que ficar mais um ano afastado dos gramados. O advogado dele é o Bichara Neto, que também defendeu o Paolo Guerreiro. Quando o Guerreiro, em 2017, também teve uma questão envolvendo exame antidoping. E aí, depois, o Flamengo conseguiu efeito suspensivo naquela época. Eu acho que o Gabigol vai tomar, como vocês pontuaram, algumas suspensões de jogos. Mas não acredito que ele fique, por mais um ano, afastado dos gramados. E em relação ao Igor Coronado, como é que ele está nos treinamentos? Ele tem agradado bastante a comissão técnica do Corinthians. É um atleta que, claro, o torcedor fica de olho. Porque vem de um futebol que a gente sabe que talvez o nível de competitividade não seja tão parecido, nem perto do que é o futebol brasileiro com relação à intensidade. Ele se machucou na primeira partida que disputou, nos 25 minutos que esteve dentro de campo contra o Santo André. Mas já tem retornado, treinado com todo o elenco depois da lesão. Então, tem agradado bastante. E o Dudu no Palmeiras, Gustavo Soler? Dudu, previsão de retorno dele ali para a reta final de abril, começo de maio. Ele e o Bruno Rodrigues. O Gustavo Gomes, esse, ainda trabalha tentando ficar à disposição do Abel Ferreira para uma eventual final de Campeonato Paulista. Para a semifinal é praticamente carta fora do baralho. Gustavo Gomes e Dudu e Bruno Rodrigues, esses, só devem retornar no meio para o final de abril, ou então comecinho de maio. Esporte e debate daqui a pouco com a Marcela, na produção, o Capelanes, o Pretzio está aí? Está aí. Pretzio e também o Capriotti. Discussão, todas as informações. Em relação à seleção brasileira, se eu fosse o Dorival Júnior, eu tiraria o Rafinha e colocaria o Henrique para jogar, que eu acho que seria muito importante para esse menino, para o futebol brasileiro. E na coletiva ele avisou que o Henrique não começa a jogar. É, então, mas é um erro. Eu acho que é um erro também. Eu acho que é um erro dele, mas também, talvez... Às vezes o treinador tem que jogar um pouco para a galera também, né? Para, pô, é o time que ele vai jogar, o estado que ele vai atuar, ele tem um gol, pô. Talvez eu entenda em relação a preservar o menino também, ter que ler esse lado também do Dorival Júnior, né? Para também não perder o outro jogador, que para mim não joga nada esse Rafinha, é um jogadorzinho bem comum, né? Mas a seleção vai ser escalada com... O Rafinha me irrita que ele dribla errado, né? Ele não joga nada. Ele é canhoto, ele fatia para a direita. Ele não joga nada. Ele não faz jogado para a direita. Só mentira. Só mentira de jogador. Bento, Danilo, que jogou bem. Beraldo. Fabrício Bruno jogou bem, né? Fabrício Bruno, bom jogador. Boa partida do Fabrício Bruno. É, Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, Rafinha, que é um erro, Vinícius Júnior e Rodrigo. Para enfrentar a seleção da Espanha, uma seleção que é mais ou menos, mas é importante, é misturado como esse. E amanhã, que hora começa o jogo? Quem faz? Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, teremos o Concentração. E aí, narração do Ulisses Costa, né? O jogo será às 5 e meia. Então, a partir das 5 horas da tarde, chega o Ulisses Costa na narração. Comentários dos gigantes. Alexandre Pretzo e Cláudio Zaidão. Abraço para o Manuel. E eu estarei nas reportagens desta partida. Então, amanhã não teremos os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes. Tá certo, então. Olha lá. De quarta-feira até as 7, quinta até as 7. Meu Deus. O que é aquilo ali? Meu Deus. Rapazinho, aí. Na paz de Deus. Deve ser alguém importante. Não sei quem é, não. Acho que ganharam o ingresso. Ah, que bom. Pela foto ali atrás, rapaz. Rapazinho ganhou o ingresso. Em relação aos jogos e arbitragem, por favor. Vamos lá. Então, repetindo a informação, craque. Quarta-feira, 8 e meia da noite, Neoquímica Arena, Santos e Red Bull Bragantino terá arbitragem de Matheus Delgado Candansan. Na quinta-feira, às 9 e 35 da noite, né? Porque se colocar 9 e meia, 9 e meia é o horário da outra emissora, né? Então, eles colocam 9 e 35. Edna Alves Batista será a dona do apito para Palmeiras e Novo Horizontino. E amanhã, a Federação Paulista de Futebol também vai divulgar os auxiliares e o VAR dessa partida. O VAR é fácil saber. É, Daiane, o ministro do Santos em um e o Rodrigo Guarizzo do Amaral no outro. Vamos lá, quem fica na final, Pedro Ramiro? Acho que o Palmeiras vai conseguir avançar com dificuldade contra o Novo Horizontino e o Santos bate o Bragantino. Saíram os auxiliares, ó. Então, quarta-feira, a Federação já divulgou. Quarta-feira, então, Santos e Red Bull Bragantino, Matheus Delgado Candansan, Apita, Miguel Catânio Ribeiro será o assistente número 1. Número 2, Evandro de Melo Lima, o quarto árbitro, Thiago Luiz Scarascati, o quinto árbitro, Diego Morelli. No VAR, Rodrigo Guarizzo do Amaral. Ah, acertei. Acertei. Quinta-feira, Allianz Parque. Ainda não tem, vai sair só amanhã. Tá bom. Então é o seguinte, daqui a pouco o Sporting... Spoiler, Daiane Munizzo do Santos deve ser arbitra de vídeo, já que o Rodrigo Guarizzo do Amaral tá na quarta. Então vamos lá, Sporting Debate com o Capriotti, com o Capelanes emagrecendo. O pessoal do Palmeiras que ganhou ingresso aí. Não era ingresso. Além de ganhar tudo, eles ganham ingresso ainda. Eles ganham todos os títulos e ganham ingresso ainda. Um abração pra vocês todos aí. Um bom jogo pra todo mundo. Do Prétsil, cada vez mais esbelto, com o abdômen muito forte. Capriotti, que veio do Marchê. Tava voltando ali. Capriotti no Marchê. Lá um pãozinho a cinquenta conto. Muito legal o chefe nosso, estando no Marchê. Só o pãozinho, cinquenta. Mais o pingado, quarenta. Noventa conto. Parabéns, Capriotti. De estar ali na padaria do Marchê e não dar aumento pra gente. E a gente volta na quarta. Termina aqui. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Rádio Bandeirantes de São Paulo ZYK 687 Transmitindo em ondas médias 840 kHz ZYM 680 VIP Rádio e Televisão Limitada 90.9 MHz Em frequência modulada No aplicativo Band Play E pela internet Radiopandeirantes.com.br Ouvida em todos os lugares Do mundo Você está na Rádio Bandeirantes No seu rádio No aplicativo Band Play E também no Youtube Agora Esporte em debate